Olá, meu querido, tudo bem? Eu posso pedir alguns minutos da sua atenção para que possamos fazer uma rápida reflexão sobre a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Edmilson Martins e nós estamos entrando no terceiro dia de um propósito chamado 21 dias de Salmos. 21 dias de Salmos. Não é que nós iremos ler todo o livro de Salmos em 21 dias, muito pelo contrário. Dentro desses 21 dias nós teremos algumas mensagens que Deus irá nos trazer dentro do livro de Salmos. Esse maravilhoso livro que tanto inspira as pessoas pelo mundo e eu tenho certeza que vai inspirar você também em nome de Jesus. Então vamos caminhar um pouco, vamos refletir um pouco mais sobre a Palavra no dia de hoje em nome de Jesus. Hoje nós falaremos do Salmo 42. Salmo 42, versículo de número 3. Preparado aí? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe por favor e faça as suas anotações. Salmo 42, versículo 3. O salmista vai dizer assim. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Lágrimas servindo de mantimento. Mateus 4, Jesus, quando ele é tentado pelo diabo, ele vai responder da seguinte maneira. Está escrito, está escrito. E ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem viverá da Palavra de Deus. Jesus, o alimento do Senhor, ou melhor, o alimento para nós da parte do Senhor será a sua palavra. Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar dessa forma. O pão nosso de cada dia, ou seja, o alimento de cada dia, a palavra de cada dia, nos dê ou nos dá hoje. Então, por que eu estou citando isso? Não são as nossas lágrimas que vão nos alimentar, queridos. Não é o nosso choro, não é a nossa tristeza. Eu queria pedir a permissão a você. Eu queria pedir que você se abrisse um pouco para ouvir o conselho que eu estou lhe dando hoje. Não é o seu choro que vai te alimentar. Não é a sua tristeza que vai conseguir levantá-lo ou levantá-la para que as bênçãos cheguem sobre a sua vida. Daqui nós vemos o salmista numa condição muito delicada. Ele estava muito triste. Ele estava se alimentando das suas lágrimas. Ou seja, ele estava chorando todos os dias. E por que? Ele nos diz aqui o seguinte. Porque constantemente perguntavam para ele onde está o seu Deus. Essas coisas vão acontecer no dia de hoje. Elas acontecem no dia de hoje. Questionamentos. Às vezes nós mesmos nos questionamos e perguntamos aonde está Deus. Quando nos questionamos dessa forma, quando de repente as coisas não acontecem, os milagres não acontecem, a resposta não chega e nós ficamos meio que sem saber para onde ir. Mas o apóstolo Pedro disse certa vez ao mestre. Ele disse, mestre, para onde vamos se somente tu tens as palavras de vida eterna? Então é a palavra de Deus. O caminho é buscar o Senhor. Nós observamos alguns detalhes na vida desse salmista. Ele estava ali se alimentando de suas lágrimas. Ele estava triste. Talvez até entrando num quadro de depressão. E o que nós observamos? Qual o próximo detalhe que nós vamos observar? No versículo seguinte. Ele vai dizer assim. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor e com a multidão que festejava. Ou seja, ele havia ido. Queridos, quantas pessoas, devido aos seus problemas, à sua tristeza, à sua angústia, elas não vão mais à casa do Senhor. Elas não vão mais a uma igreja. Elas não abrem mais ali o seu coração. Elas não oram mais. E o quadro tende a piorar. A situação tende a ficar cada vez mais difícil. Se nós observarmos aqui, era o que acontecia com esse salmista. Ele estava se distanciando. Ele estava se esfriando. A expressão que alguns utilizam nos dias de hoje. Esfriando na fé. Ou seja, deixando de viver a vontade do Senhor por causa da tristeza. Por causa daquilo que as pessoas falavam. Por causa da cobrança de pessoas. Enfim, não deixe a tristeza tomar no teu coração. E muito menos. Não ouse sair da casa, da presença de Deus. Ah, pastor, eu não vou à igreja, mas eu sirvo ao Senhor. Eu sei que nós podemos servir ao Senhor em qualquer lugar. Mas quando nós estamos na presença dEle, nós temos um desejo de estar na igreja, em comunhão, congregando com os nossos irmãos. sendo ajudados e também ajudando outras pessoas. Medite nisso. Aqui nós vemos um declínio na vida deste homem. Vou terminar no próximo versículo, quando ele diz, Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, ele estava se afastando. Ele diz aqui que lembrava que ele ia. Quantas pessoas lembram às vezes? Ah, pastor, eu me lembro quando eu cheguei na igreja. Pastor, eu me lembro da primeira mensagem que eu ouvi. Pastor, eu me lembro como antigamente eu era mais avivado na fé. Eu me lembro como eu tinha uma alegria no coração de ir ao culto, de ajudar os irmãos, de pregar a palavra, de evangelizar, de cuidar das coisas do Senhor, de fazer parte de um ministério santo. E de repente isso foi se acabando, isso foi lhe esfriando. E é como aquela brasa que não tem mais, aquela chama que não tem mais aquele fogo. Queridos, nós temos que mudar isso. A alma dele estava se abatendo. Ele se questionava. E ele pergunta aqui, Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E olha que bonito isso. Espera em Deus. Espera. O que é esperar no Senhor? Se eu começo a buscar a Deus, eu posso ter uma tranquilidade. Ontem falava disso. Se o Senhor é meu pastor, não vai faltar nada. Então, se eu estou buscando a Deus, eu vou esperar nele. Vou confiar nele. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Oh, aleluia. Espera em Deus, querido. Volta, mas volta correndo mesmo para a casa do Pai. Volta correndo mesmo para aquela antiga comunhão que talvez você tinha e ele estava se apagando. Volta, mas volta a esperar no Senhor. Talvez você esperou demais nos homens. Você confiou demais nos homens. Você olhou demais para a direita ou para a esquerda. Mas esqueça tudo isso. Espere em Deus. Volta para a casa do Pai. Volta para aquela comunhão. Volta para aquela adoração. Volta para mais perto do Senhor. Para aquela felicidade. Não diga como ele disse. Eu havia ido com a multidão. Eu ia à casa. Eu não ia à casa de Deus. Eu continuo indo, buscando, louvando a presença do Senhor. Como muitas vezes eu falo às pessoas. Igreja não faz mal a ninguém, pessoal. Cuidado. Não entre por esse caminho. Nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar. Mas é muito bom estar também na igreja com os nossos irmãos. Bem dizendo, todo poderoso. Amém, meus queridos. Que você possa pegar essa mensagem. Espere em quem? Em Deus. Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluia. Deixa eu fazer uma breve oração aqui ao Pai. Em nome de Jesus. Querido Deus. Planta no nosso coração. Ou desperta no nosso coração. O desejo de estar mais na tua presença. Estar mais buscando o teu nome, meu Deus. Nos levantando. Tira, meu Deus. Arranca essa pessoa da tristeza, da angústia, do sofrimento que tem tentado tomar o coração dela. Levanta. Sacode, meu Deus. Faz com que a alegria, a força, a presença do Senhor venha adentrar o coração desta pessoa hoje. Aonde quer que ela esteja. E ela venha se levantar e tomar posse da bênção, do milagre que o Senhor tem preparado para a vida dela. Eu oro, meu Deus, a ti. Eu peço pela vida desta pessoa que ela se levante e seja abençoada. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, querido. Se você chegou até aqui, vou pedir um favor. Que você dê o like aqui, ou seja, para ajudar esse vídeo a se movimentar. E se puder também compartilhar com pelo menos sete amigos, vai ser bênção de Deus, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês. 21 dias de salmos. Esse é o propósito. Fique na paz e até amanhã. Em nome de Jesus.